Olá, novete aqui da Future Sonic. Neste vídeo eu vou te mostrar o sintetizador Polygon 2 da Glitch Machines. Antes de começar, se você gosta deste vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever no meu canal, tocar o sininho para receber notificações sobre novos vídeos e compartilhar o vídeo com seus amigos. E se você quer aprender como pilotar um sintetizador, dá uma olhada no meu curso online Síntese Subtrativa Desmistificada. Agora vamos lá. Glitch Machines é uma empresa bem conhecida na área de Sound Design. Produz sample packs, instrumentos virtuais e efeitos para criar timbres abstratos e futurísticos. No site do Instrumento Virtual se diz que Polygon 2 é um sampleador híbrido feito para facilitar a criação de efeitos sonoros alucinantes e patches instrumentais incomuns. Antes de te mostrar todas as funcionalidades do sintetizador, eu vou tocar alguns patches para você ter uma ideia de como soa o Polygon 2. A Criação de efeitos O plugin conta com quatro sampliadores independentes. Cada um possui controles clássicos e granulares. Dois osciladores com modulação de frequência e dois efeitos por sampliador completam as fontes sonoras. Para garantir que você tem samples suficientes para carregar no instrumento virtual, o plugin vem com uma seleção de 1,3 GB de sons, dois filtros que podem trabalhar em paralelo ou em sério, e uma boa seção global de efeitos ajudam a moldar o timbre do jeito que você precisa. O plugin conta com quatro mod sequences e oito LFOs que você pode utilizar para modular qualquer parâmetro. Selecionar o destino da modulação é super intuitivo. É só estar o modulador para o parâmetro que você pretende alterar. Para te ajudar ainda mais, existe uma aba com todas as fontes de modulação que você pode abrir quando precisa decidir como aplicá-las. Alguns moduladores do Polygon 2 são realmente únicos. Os quatro Modulator Mix Slots multiplicam dois outros moduladores que você pode selecionar. Além disso, existem opções para converter sinais bipolares para unipolar, sinais unipolares para bipolar, inverter sinais bipolares e inverter sinais unipolares. O plugin conta com uma seção bem completa e funcional de randomização. Você pode randomizar ou vir inteiro ou só uma determinada seção. Resumindo as especificações técnicas do Polygon 2, ele conta com quatro ampliadores polifônicos que trabalham no modo clássico ou granular, dois osciladores clássicos com modulação de frequência, quatro Mod Sequencers, oito LFOs e moduladores especiais, filtros e efeitos globais, uma seção bem completa de randomização e uma ótima coleção de samples. O plugin funciona no Windows e Mac e é disponível como VST3 ou AU em 64 bits. Atualmente, o plugin sai por US$ 79. Polygon 2 é uma ótima ferramenta para criar efeitos sonoros. A biblioteca de samples interna é ótima e o fluxo de trabalho com o plugin é bem intuitivo. É possível criar patches musicais com Polygon. Porém, eu provavelmente usaria um sintetizador mais convencional para fazer isso. Numa casca de nozes, o Polygon 2 é um ótimo investimento para quem procura um sintetizador híbrido poderoso e intuitivo. Esse é o vídeo de hoje, obrigado por ter assistido. Agora eu quero saber quais sintetizadores você normalmente usa para sound design ou para composições. Comente aí e não esqueça de compartilhar o link desse vídeo com seus amigos. Um forte abraço e até a próxima.